A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto o teu toque É um choque na espinha Que só tu sabes A CIDADE NO BRASIL Farmar muito Voltar a juntar o dinheiro Que investi Estão a ver Porque Eu investi E isto dá uma arma Top E agora estou a rodar Como vocês podem ver Por isso Desde já eu quero dar Um grande agradecimento A CIDADE NO BRASIL Estão a ver Temos de ser uns para os outros Mas desde já Um grande agradecimento A CIDADE NO BRASIL O meu leão branco Não está aqui Porque eu emprestei O Renato Para ele o par Estão a ver Mas ele é um cocó E ainda não upou aquilo Ele é boa menina ao par Ele não tem paciência Também vos quero dizer Desejar um bom Natal Pessoal Boas entradas Também no ano novo Eu não sei se vou fazer Algum vídeo Entre o Natal E a passagem de ano Provavelmente não E vai ser aí Uma semana De descanso De férias Para passar com a família Etc Por isso Este vídeo serve também Para vos desejar Um bom Natal Boas festas E uma boa entrada Em 2017 também Mas eu penso Que ainda vou fazer um vídeo Antes da passagem de ano Por isso está-se bem E eu não vou dizer mais nada Por isso Só um bom Natal Boas festas Deixem like no vídeo Se ainda não subscreveram o canal Subscrevam Partilhem com os vossos amigos Fiquem bem Até o próximo vídeo FIA